O lobo não gosta porque solta a perna, ó. Sexta-feira! É! Ele não gosta porque solta a perna. É, solta a perna. Claro com isso, cara. Caramba, deixa eu soltar a perna aqui, ó. Solta a perna, solta a poeira, né? Pena é poeira. Caramba, tá aqui, meu chapéu. Cadê a música da sexta-feira também? Sexta-feira, sua linda. Até que enfim, a semana vem. Continuando. Lombardi, vem em mim. Ele fica bravo, ó. Lombi, cheia a Zedume. Hoje é sexta-feira. Fim de semana começou. É o dia da sua tarde. É o dia da sua tarde. É sexta-feira. Vamos lá, Fabiola. Fabiola, daqui a pouco vai contar pra gente como é que está a nininha. Como é que está a nininha hoje? O Lombi vai ter que colocar o óculos. A nininha cresceu. A nininha de prova de amor. Olha aí, ó. Dá licença aqui, ó. Tem muito pó isso aqui, vai. Ah, Lombi. Minhas plumas. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar da nininha. Deixa eu falar da nininha. A menina cresceu. Você vai ver a menina. Você vai ter que colocar o óculos. Olha, como está a nininha hoje? A atriz de prova de amor tem 18 anos. Prova de amor logo depois do Balanço Geral. Atenção, você vai conhecer hoje o sucessor de Wesley Safadão. Sabe como ele chama? Pedrinho Pegação. E ele canta a música de sexta-feira. Olha lá. Mais bonito que ele, hein? Sabe o que aconteceu hoje? Sextou. Sextou, é? Sextou, minha gente. Daqui a pouco você vai conhecer Pedrinho Pegação. Depois o cara faz um sucesso. Vocês não sabem por quê. Vocês ficam mostrando esses caras aqui, ó. Vamos lá, Fabíola. A gente fica famoso e fica metido, né? É verdade. Quem é o famoso que voltou com a ex, que também é famosa, depois de 10 anos? Curuzes. Casal famoso. É, mas... Reatou. Diz que ela é brigona, né? Brigona? É. Essa daí? Ela que é o homem da casa. Ah, Fabíola. Será que ela obrigou ele a voltar? Oh, que ela é brava. Será que ela deu 10 anos? Uma influência sobre ele que, olha, ninguém entende. Será que ela deu 10 anos pra ele de... Falar, vou te liberar 10 anos, daqui 10 anos a gente volta. É, foi isso. É. Foi um tempo de 10 anos que eles deram. O Lombardi falou que é a Cláudia Raia e o Edson Celulare. Não é, não. Não é? Não é, não. Você também tá com essa pena. Agora quem vai jogar isso aqui... Não tem isso aqui. Lombardi, pega você. Não, joga isso aqui, essa porcaria aí. Ah! 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 Que lindo! Uh! Consegui! Ele parecia a velha guarda da Mangueira. Não vinha comigo, Lombardi. Vamos lá, João Melão. Eu te amo. Fabíola, seguinte. Maisinha tá com o MC Biel ou não? Parece que ela tá brava com os boatos. Brava, brava. A menina Maisa. Ah, que bonitinha que ela é. É. Grande atriz. Gostava mais quando ela tinha caixinhos. Eu não gostei dessa chapinha que ela fez. Gostava dos caixinhos. E ela canta uma música que fala nhenhenhen também, né? Nhenhenhen, é. Aqui não tem nhenhenhen, Maisinha. Ela tá brava? Tá brava. Porque ela disse que não tá com o Biel coisa nenhuma. Que o pessoal tá irritada com esses assuntos de namoro. Que fica todo mundo inventando namoro pra ela. Ela disse que ela é pequena. Não é que ela é criança. Ela não tá na idade de namorar. E que o foco dela é outro. Pra parar e a gente ficar arrumando namorado pra ela. Porque, afinal de contas, a Maisinha tem uma postura completamente diferente daquela outra. Aquela Larissa Manoela, que quer que chame de Lari? Larissa. Larissa, Larissa, Larissa. Larissa Manoela. A Maria Joaquina. Sim. Sabe? Que a Maria Joaquina, ela namora desde os 12, 13 anos. Ela gosta de divulgar os namoros dela. Ela posta foto. Ela dá entrevista dizendo que tá apaixonada. Ela posta foto sensualizando. A Maisinha tem outra postura. Tá bom. Ela gosta de ser assim, mais quietinha. Então, Maisinha, são apenas bons amigos. É, mas se você estiver mentindo pra gente, Maisinha... Maisinha, depois você vai ver, hein? Vamos lá. Foi jurada, hein? A gente descobrimos, não. A gente descobre. É, nós descobrimos. Eu vou ensinar a Judite a ler, viu? Ai, que burro! Fabiola, a Fernanda Torres... E fala. A filha da Fernanda Montenegro está de repouso. Você trouxe a notícia ontem. Puta. Ela caiu do cavalo, teve uma lesão na coluna, quebrou uma vértebra. Pois bem. Agora, a Fabiola descobriu que, antes do acidente, ela teve uma atitude que irritou a imprensa. O pessoal tomou chuva? Tomou. Eu vou contar o seguinte. Isso aqui é assim, ó. Ela... Você não disse que foi praga dos jornalistas? Ela... É, foi... Não. A gente não joga praga em ninguém. Imagina. Ela... Ela... Ela deu uma... Ela mesma colocou na rede social dela que ia ficar um mês de repouso. Mas esse mês de repouso aí também é meio furado, viu? É. Porque esse final de semana ela já tem peça aí pra fazer. E antes dela cair lá, ela fez uma sessão... Ela marcou uma sessão de fotos no teatro. Saiu até na coluna do Léo Dias essa notícia. Com os fotógrafos lá no teatro que ela faz lá a peça. Só que aí choveu e ela não atendeu. Ela não atendeu o jornalista. Deixou todo mundo lá de fora. Ah, é? É. E aí ela caiu do cavalo. Só uma emissora de TV lá. E aí ela caiu do cavalo. Aí dias depois ela caiu do cavalo. Literalmente caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Mas lembra que eu falei ontem que ela era antipática? Você falou. E agora vem essa notícia aí. Mas é boa atriz. Ela é boa atriz. Boa atriz. A Fabíola é justa. Ô, Fabíola. Muito boa. Raiane Moraes tá com sorte no amor e também no trabalho. Ela conseguiu um papel? Então, ela passou no teste para fazer a segunda temporada dos Dez Mandamentos. E na novela ela vai ser uma moça orfa, que sofrida, né? Que não tem muita paciência para romantismo. Sem romantismo, viu, Lombi? Que nem você falou ontem. E ela vai se interessar por um homem mais velho. Olha, Raiane. Isso é bom. Portanto, ela vai estar na próxima novela. Olha só, eu recebi aqui, ó. Daniel Alvim, Carolina Chalita, Brenda Sabrina, Talita Castro, Ana Carolina Cerqueira, Jéssica Alves, Bruno Ahmed, Bia Braga. São os novos contratados da Record para a nova temporada de Os Dez Mandamentos. É, quem? O Lombi, olha o papel dele aqui, ó. Olha o papel dele. Ah, para você, é o texto do Lombi para ele decorar. Ele tá em branco. O Lombi vai estar na novela. Essa cobra é cheia de graça, essa cobra. Cheia de graça. Lombi, olha o Zedume, Lombi. Vamos mandar para o Butante. Está tudo Butante aqui em São Paulo rapidinho. Não, deixa a Judite aqui com a gente. O Lombardi faz todos os papéis. Só um papel que ele não faz. De trouxa. Esse ele não faz. Estou certo ou errado, meu brother? Está certo. Está certo. Ó, Fabiola, quem parece que não tem muita sorte no amor é a Fernanda Alves, hein? A ex-namorada do João Kleber. Lembra dela? Curuz. Ela tem um programa onde ela dá dicas sobre relacionamentos. Mas a Fabiola descobriu que ela está solteira? É, não tem aquele negócio, casa de ferreiro e espete de pau? É. Então, ela disse que ela... Embora ela dê dicas sobre relacionamento... Ela não conseguiu ninguém. Ela tem dedo podre. Inclusive, ela contratou uma agência de casamento. Uma agência de relacionamento, ela, para conseguir... Bora, Lombi. E aí, Lombi? Esse é o número? Espera, a história do que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa moça namorou com o João Kleber. É, saiu falando umas coisas dele. E quem curtiu foto dela outro dia foi o Lívio. O Lívio da Bruna... Aquele senhor, né? Luísa Brunet. Isso. É Lírio, Lírio. Lírio, Lírio. Lírio. É, Lírio Parijoto. Lírio para homem, né? Lírio. Bonito esse nome. Agora, foi essa moça que largou o João Kleber falando sozinho na Itália? Não foi ela? Não lembro. Não, ela largou o João Kleber falando sozinho. Ah, eu acho que foi na Itália. Foi na Itália, sim. Esse João Kleber também, eu vou te contar, viu? Ai, Lombi. O mais engraçado da família. A gente quis dizer o que com isso? O mais engraçado da família. Olha, eu sei que ela largou ele falando sozinho, mas não sei se foi na Itália. O que largou, largou. Vamos lá, Lombi. Um abraço para o João Kleber. Ó, depois do Justin Bieber, teve o MCBL. E agora foi a vez de Neymar. Tá na moda posar só de toalha, Fabiola? É. Curoso. Querem aparecer, né? É. O Neymar tá imitando aí o Justin, mas o Neymar parece uma lacraia, né? Olha lá. Ô, Fabiola, vamos falar para o Lombardi e mandar uma foto para a gente colocar no nosso Instagram do Lombardi de toalha? Vamos. Você vai, então. Pode pausar de toalha. Ó, a Jordi já trouxe aqui. Quer fazer aqui? Não, nessas coisas a gente... Eu tomo três banhos por dia. No terceiro banho eu vou botar toalha. Ó. É, porque tá um de manhã, um é quando eu chego à tarde e outro à noite. Olha, limpinho. Só limpinho. Ai, que cheiroso. É o Lomb, é o Lomb. Fabiola, você é terrível. Ô, Fabiola, o que aconteceu com o sambista Arlindo Cruz? Cadê a música do Arlindão? Então, ele cancelou dois shows, o que aconteceu? Então, ele cancelou uma agenda aí de shows, ele teve infecção urinária. Nossa, show aqui em São Paulo, inclusive, né? É, foi, aqui em São Paulo. Olha aí. Acho que foi o Lombardão, o que aconteceu? Infecção urinária. Vinha ser segunda-feira agora, em São Paulo, o show. É, e também, um outro dia, ele cancelou um outro show, porque ele tava com... Tem artrite. O que é artrite mesmo? Artrite, artrose. É doença nos ossos. É nos ossos. É nos ossos. Na articulação. Pode me chamar de burra, põe aquele negócio. Ai, que burra, eu não ligo. Não, não, tudo bem. Mas que artrite e artrose é igual? É, 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 é o problema nas juntas. Isso. Junta tudo e joga fora. Brincadeira. É isso, você nem sabe o que que é. Não, não, você sabe que eu... Não, não, eu falei brincando, sabe por quê? Porque eu também tô com umas dores. Isso é bem. É que você apanhou, né? Vai, conta a piada. Não, não, não é piada, não. Ele apanhou, né? Por isso que ele tá com dor. Não, não, artrite, artrose, coisa séria. Você que tá em casa, você tem esse problema. Tem que cuidar, porque você fica... Como é que fala? Você fica crocante. Imprestável. Não, você fica crocante. Quando você levanta, faz... Você faz barulho quando você levanta? Não, mas isso aí é porque você fica durinho, assim. É difícil. Olha, a banda Rolling Stones já está no Brasil para uma turnê de shows. A primeira parada é no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira. É, e eles já fizeram uma festinha particular. Vamos ver. Uh! Uh! Os Rolling Stones chegaram por volta das 10 horas da noite, na mansão, onde a festa foi realizada, no bairro de Santa Tereza, região central do Rio. Os convidados, ansiosos, esperavam. Mas os Stones entraram pelos fundos e ninguém viu. Um forte esquema de segurança foi montado. A festa foi para convidados estritamente selecionados e cheia de regras. Foram proibidos vídeos, fotos e qualquer tipo de aproximação com os roqueiros. Em caso de desobediência, a pessoa era convidada a se retirar do evento. Hoje não vai rolar selfie. Com certeza vale a pena para ver ele, estar de perto, estar na festa, participando, vale a pena. Os Rolling Stones estão hospedados no hotel Copacabana Palace. Eles desembarcaram na base aérea do Galeão na noite de quarta-feira. Os Stones vão fazer quatro shows no Brasil. O primeiro no próximo sábado, no Maracanã. Depois, duas apresentações em São Paulo. Uma na próxima quarta. E a outra no sábado, dia 27, no estádio do Morumbi. A turnê termina no dia 2 de março, em Porto Alegre, no estádio Beira Rio. Estes turistas italianos que moram em Londres também vieram ao Brasil para assistir ao show. É a melhor do mundo. O último show foi há 10 anos. Mais de um milhão de pessoas viram a banda em Copacabana. Legal, Rolling Stones no Brasil. Vamos, gosta? Oh, como não gostar? O Lombi queria ir. Não, então, mas eu não tenho ingresso. Eu gosto do Mick Jagger, mas eu sou fã mesmo é do Kate Richards. Depois daquela história fantasiosa, diz que ele cheirou a cinza do papai. Vamos lá. A Judite conhece os cambistas, para com isso, isso é errado. Para que não vai fazer. Vamos lá. Qual o nome dele? Rolling Stones. Rolling Stones. É Rolling Stones. Não é um cara, é uma banda, Judite. Como você é? Fabiola, a cantora Adele confessou que chorou muito depois de desafinar no Grammy. É, então. Ela foi no programa de TV e contou que ela ficou muito constrangida. e chorou um dia inteiro. E agora? Olha aí. E daí? E daí? Porque ela desafinou, ela ficou mal. Olha lá, ela no programa da Ellen. É. Tá bom. Oi, Tada. Mas ela não tem jeito de desafiar de vez em quando? Ela não pode desafiar de vez em quando? Será que ela usou, o microfone não estava bom? Será que o microfone estava com defeito? Será? A Adele desafinou, chorou. Tem um microfone para dar. A Judite arrumou o microfone para ela, ó. Olha o microfone que a Judite é do Faustão, esse microfone, hein? É, óbvio. Aquele era do Edson Bolinha Cury. Olha aí, ó. Não vai ajudar. Ô, louco, meu. Brincadeira, ô, louco, meu. Ô, Edson. Parece um... Como é que chama aquele sorvete? É, o sorvetão, é. Né? Uma ligação. Olha, é... E nesse mesmo programa, a Adele participou de uma pegadinha, usando um ponto no ouvido. Ela visitou um quiosque de sucos, e teve que dizer para os vendedores tudo o que a apresentadora falava em seu ouvido, ó. Olha aí, ó. Coisa sem sentido, assim, né? Ela parecia uma maluca, ó. E a Ellen, que comandava a brincadeira. Olha, ela comendo grama, ó. Essa Adele, ela parece ser gente boa, ela é legal, né? Ela é muito legal. Agora, só porque ela errou lá no Grammy, desafinou, ela ficou mal. Não precisa. Com essa voz que ela tem, um pouquinho que ela desafina, ninguém nem percebe. Atenção, minha gente. Fabiola, depois de falar que ela era uma Ferrari batida, a própria Luana Piovani falou. Ah, eu sou uma Ferrari batida. Mas já foi uma Ferrari. Mas tá batida. E a Fabiola descobriu que ela tá indo no funilheiro agora, Fabiola. Tá, tá, tá. Tá fazendo uma recalchutagem. Só que assim, ela postou uma foto, colocou assim na foto, cuidando do busanfã. Só que assim, esses tratamentos estéticos, ela tem postado foto direto, fazendo tratamentos estéticos. É tudo jabá, né? É tudo... É tudo na permuta, aí ela posta o nome da clínica e ganha o jabá. Agora, você vê como são as coisas? Lá na ZL, onde eu nasci, fala busanfã. A Fabiola, a Luana Piovani fala busanfã. É francês. Mas ela é paulista, né? É, mas agora ela mora no Rio, agora ela mora num condomínio. Ô, Fabiola, ela levou o busanfã na... Pra arrumar. Pra arrumar? É. Porque ela quer sair bem na limpeza, né? Ela vai usar nua? Olha. E outra coisa? Não, mas exatamente no cavernal. Ela tá bem, mas agora é que eu falo. Ela tá precisando dessas coisas de graça, inclusive lá na rede social dela. Tem outras coisas, não paga não. Tem outras coisas de graça lá, carrinho de bebê, porque ela casou, teve três filhos, ela tem que sustentar a casa, né, gente? Você não valeu. Fabiola, vamos fazer o seguinte? Coloca o meu Instagram, vou pedir pro pessoal me seguir lá no Instagram, e eu vou pegar a minha última foto aqui. Você vai postar de busanfã? Ó, é uma foto... Não, não, e você vai comentar. Vai postar? Quem vai vender mais? Luana Piovani... Ou Geise Arruda. Ou Geise Arruda. Porque uma vai postar na Playboy e outra na Sexy no mesmo mês. Esse é o meu Instagram, arroba rgotino. Você me segue lá. Botina, não! Fala da Fabiola também, arroba fabiolahypert. O Lombardi não tem Instagram. Tá aí. Você segue a gente e comenta na última foto que a gente postou quem vai vender mais. No final do programa, a gente fala aqui quem ganhou, tá bom? Ô, Gotino, posso só ver se cabe em você rapidinho? Ó! Vai estragar o sateu! Por que? Você tá falando que ele tem cabeção? Não, não é. Não é que eu tenho cabeção. Eu tenho 1,91 de altura. Tá adorrecendo. Não, mas você tem cabeção. Altura, não é largura. Fabiola! Não me bate. A Miley Cyrus, a eterna Hannah Montana, ela se casou... Em segredo. Em segredo com quem? Contra quem? Então, com o ex-noivo. Ah, é? O cara que ela ficou noiva por dois anos, aí eles terminaram em 2013. Aí agora se casaram e foi uma festa que ela fez ali, escondido de todo mundo, né, da imprensa, né, agora durante as férias de inverno numa praia da Austrália. Ah, legal. Que assim, ela ficou noiva, né, durante dois anos, eles terminaram e depois ela ficou louca. Lembra que ela apavorou bastante? E agora parece que ela voltou. Agora, aparentemente, ela tá querendo ficar certinha. E aí, tá aí. De repente fez bem pra ela, né? Olha aí, ó. Parece que ela tá mais comportada agora, a Miley Cyrus. Tá, tá na dela. O cara ficou esperando, né? Então, ele realmente gosta muito dela. Ele esperou, ela vai ser carma. Ele falou, vou esperar ser carma. Isso aqui parece aquele do filme do Jacarela. É, a Nombi. Fabíola, 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 é isso aí. Olha, atenção, gente. Por falar em casamento, a Miley Cyrus casou escondida e parece que o Pato... Parece que o Pato também casou com a Fiorella? Então, ele casou, mas ele não sabe. Ele casou, mas não sabe e tá que nem um pato nessa história. Lá vem o pato. Como assim, Fabíola? Porque a Fiorella tá falando pras pessoas ali, tá se referindo a ele, as pessoas mais próximas, como marido já. Ela já chama de marido. E aí ela vai seguir aí os mesmos passos da Stephanie Brito, de ir atrás dele, do Pato lá pro exterior, né? Porque ele foi jogar em Londres e quer morar com ele lá. Tudo indica, pelo menos, né? E já está procurando casa. Ah, e outra coisa, ela morre de ciúme dele, viu? Ela não larga do pé dele por causa da fama de pegador. Agora, eu acho uma maldade o técnico do Chelsea não põe o cara pra jogar. O cara tá lá, põe o cara pra jogar. Eu gosto, eu gosto do Pato. Acho que ele vai estar bem. O cara não põe ele pra jogar. A hora que botar ele e o atacante brasileiro... Diego Costa. Diego Costa? Que birubiro. Ah, mas que birubiro. O Birubiro já parou de jogar. Mas olha aqui, ele tá na geladeira do clube, então. Não, é o técnico, são do técnico. Então quem escreve sobre esporte e futebol? Pato está na geladeira. Tá na geladeira. Pronto, é isso que você quer ouvir? É, tá na geladeira. Vamos lá, a Beyoncé vai fazer um show em Miami, mas não vai ter policiamento nenhum lá. É boicote, Fabiola? É, boicote. Não vai ter polícia? Não, não vai. E a Tina Roma tá lá nos Estados Unidos. E aí, Tina? Boa tarde, Fabiola, Lombardi, Gotino, turma boa aí do Balanço Geral. A Beyoncé vai fazer o primeiro show de sua nova turnê, sabe onde? Aqui em Miami, em abril. Mas já tem gente boicotando o show da cantora. Sabe quem? A polícia. Tudo porque neste novo vídeo, a cantora ofendeu muita gente ao aparecer em cima de uma viatura policial afundando. E ela faz críticas à repressão policial. Nessa recente apresentação, num grande evento aqui nos Estados Unidos, as dançarinas da cantora protestaram e homenagearam um jovem negro morto pela polícia de São Francisco no final do ano passado. Amigos e parentes de policiais daqui de Miami já avisaram que não vão ao show da Beyoncé. Essa história tá dando o que falar por aqui, viu? Que besteira, gente. É liberdade de expressão através da música, né? Que pepe é esse? Não, eu peguei isso aqui porque eu soube que o Lombi, posso por você? Não. Não vai jogar longe. Não. Ele quer se candidatar a ser policial dela. Não, não joga não. Coloca um pouco, porque esse é um chapéu sério. Não, isso aqui é do exército da África. Na África não, da Coreia do Norte. Gente, tem que pensar. Eu pensei que ela tava com isso aí. Tô fora, tô fora. Ai, procura. É. Você quer dizer que eu peguei o chateuzinho errado? Beyoncé, eu não vou escoltar não, mas a Beyoncé é uma bela mulher, cara. Você não faria a segurança dela? Não. Não, não, não. Olha, olha, adoro essa música aqui, ó. Essa música, ela canta pra um policial. Ela tá de policial nessa música aí. Ela tá pegando policial? É namorado dela o policial. Vamos lá. Fabiola, olha o... Não. É namorado dela o policial. Vamos lá. Fabiola, olha o Lombardi, ele é... Ele sabe tudo. Ele sabe tudo do mundinho pantanoso dos famosos. Vamos lá. Iazilu, hein? Iazilu, minha gente. Iazilu, minha gente. Bilu, Bilu, agora botou teu nome de novo, de Bilu... Zilu Camargo. Não, Bilu Camargo. Não é Milu, é Zilu. Gente, a Zilu resolveu fazer uma montagem de fotos pra homenagear a filha. Até aí tudo bem. Mas... Camargo. A exemplo do que faz a minha mãe, a mãe da Vanessa também se enrolou. Ela se confundiu numa das fotos. Que confusão fez a Miru? É, você falou da sua mãe, minha mãe tá aprendendo a mexer no WhatsApp agora. A Zilu também tá meio confusa aí, hein? Ela fez... Ela publicou uma montagem que, assim, era supostamente a Vanessa e a Sandy. Como se as duas estivessem num evento. E ela foi lá e postou as duas fotos. Ó, essa é a foto completa. A foto com as duas, né? Ela postou lá, ó. Tem várias fotos. E o problema foi nessa foto de baixo aqui, ó. Ela de azul, ó. A Sandy de azul e a Vanessa de laranja e rosa. É isso, né, Fabiola? Isso, isso. O que aconteceu? Só que a foto é falsa. Foi feita uma montagem na internet. Gente, a foto verdadeira é uma que tem a Selena Gomes e a Taylor Swift. Aí alguém trocou as cabeças. Só botaram as cabeças, né? As cabeças. E aí colocou a Sandy no corpo da Selena e a Vanessa no corpo da Taylor. Peraí, então... Olha, mas parece de verdade mesmo. Olha lá, a falsa e a verdadeira. Do lado esquerdo... É a falsa. É a montagem. Do lado direito, a foto verdadeira. A Sandy ficou com o corpão ali, hein? É. É verdade, né? Não é? Fala o corpão da Sandy, cara. É. Aí o que ela escreveu? Bom dia, meus seguidores. Essa é a minha família, meu motivo de orgulho. E assim, antes, né? Olha, olha, olha. Quem é? Deixa eu ver. Fecha. A Judite para com isso. Olha o mestre dos magos aqui. Olha o mestre dos magos aqui. O mestre dos magos. O mestre dos magos. É o lombe, é o lombe. Olha, eu não mexava, hein, se eu fosse você. Tá achando que é de chocolate? A Judite é vulgada, é muito vulgada. Veja aqui, ó. Veja aqui de novo. Mostra aqui, Glauco. O mestre da Cabela do Dragão. Olha. Olha o mestre dos magos. E esse embaixo, quem é esse? O Jorgeão. É o Charles Chaplin? Escolheu bem. Eu adoro o Charles Chaplin. Não! Joga? Pra quem jogar com tanta força? Mas, ó, as inlutem creche. Mas, você sabe o que é? Antes, a Vanessa e a Zilu, a Vanessa e a Zilu, a Vanessa e a Sandy, foram consideradas inimigas. Mas não é inimiga, assim, de se odiar. Porque a Vanessa falava nos bastidores que a Sandy era muito careta, muito certinha. Ela dava entrevista falando, eu sou diferente, eu sou mais descolada. Então, rolava uma rivalidade entre as duas. Então, ela quis mostrar que as duas não tem mais isso. Não tem mais isso. Legal. Que bom que elas estão... Só que aí, no fim, era uma montagem e ela acabou pagando o mito, sem querer. Olha, Vanessa Oliveira tá com a gente, Vitória Santos, Cíntia Costa, amo vocês. Eu amo também. É, pergunta pro Lombo, ele tem Twitter? Não, não tem. Não, também não. Só Facebook. Só Facebook. João Moraes, Levi Garcia, Iozelin Campos, Patrícia, o Capitão América tá com a gente também. Olha, que legal. Olha, Víctor Garros, Souza. E a gente vai mandando uns abraços. Queria mandar uns beijos aqui, então. Posso, posso, posso? Pra Yara e Demi Itacara. Tá fazendo aniversário hoje. Grande beijo. Feliz aniversário, Yara. Pra Aline, o pessoal da Copa, do banco. Tem um banco. No comecinho da Flor de Joaquim Floriano, Itaim Bibi. Todo dia, essa hora, o pessoal tá lá almoçando e vendo a gente. Beijo. Beijo. Um beijo pra Sandra Herrera e a mãe dela. Ana Guerra, de Diadema, que tá com a gente todos os dias. Valéria Santos da Silva, de Coracina, Bahia. Viviane Silva e a mãe Cícera, de Nova Olinda, no Ceará. É nada. Beijo pra todo mundo. Tá aumentando essa lista, hein? Olha, outra coisa. Olha, tem uns 600 pedidos. Gente, é devagarinho que a gente vai. Não dá pra fazer todo mundo. Não, ele tinha, ele vinha com uma folha, depois duas, agora tá com três. Posso chamar a próxima notícia? Pode. Pode. Cadê o Bois? Olha, atenção, gente. O Balanço Geral quer saber. Você reconhece os famosos em fotos da infância? Vai lá no r7.com e teste o seu conhecimento. Na capa, tá do lado direito, na capa do R7, tem lá pra você um quiz publicado na nossa página. Coloca aquela outra página, por favor. Isso. Aí, ó, no detalhe, ó. Balanço Geral, você reconhece esse famoso? É uma brincadeira que a gente colocou lá no nosso portal, o r7.com. E daqui a pouco, que, olha, como é que tá a nininha hoje? Fabiola vai mostrar. A nininha de prova de amor, ela é uma gracinha, ela deu um show de interpretação durante a prova de amor, que está sendo reapresentada na Record logo depois do Balanço. Outro sucessaço da Record. E aí, como é que tá a nininha hoje? A gente vai mostrar aqui. A Fabiola Rhypert vai mostrar daqui a pouquinho como tá a nininha. Fabiola, Kanye West é o marido da Kim Kardashian. É, aquele rapper que tá devendo dois bilhões de reais. Ele não consegue ficar de boca fechada e ele tá pegando no pé da Taylor Swift, hein? O que que ele falou dessa vez? Então, no outro dia ele chamou uma moça com uma palavra meio feia, né? Aí agora ele mais uma vez xingou com outras palavras que eu nem posso repetir aqui, de tão cabeludas que são. E uma dessas ele chamou ela de falsa. A Taylor é de falsa. Aí um amigo dele comentou que ele tá precisando de ajuda psicológica, porque ele anda muito, muito nervoso. Você acha que ele tem dor de cotovelo? Que ele tentou ficar com essa moça e ela não quis? Eu acho, alguma coisa. Ele tá com ódio dela e ele tá devendo aí uma grana, vou pedir dinheiro pro dono do Facebook. Eu sei por que que ele faz isso. Porque ele queria comer a mortadela do frigorífico do pai dela e ela não mandou. A Salome não é dona do frigorífico. Ela é cantora. Mortadela com pistache, ó. Bomba. Bolícia. Bomba. Cláudia Leite não vai mais publicar o livro que ela ia publicar. Fabiola trouxe a notícia ontem aqui. Ô Fabiola, o que aconteceu? Por que que ela cancelou o projeto do livro? O que que vai ser da gente sem a biografia dela, né? Ela tinha tanta coisa pra contar. É o seguinte, deu maior confusão isso aí, né? Ela tá sendo super criticada por ela ter tido a coragem de pedir dinheiro público pra lançar um livro. Não dá mais um livro que... Gente, se a moça, infelizmente, não vende mais muito CD, não tá mais lotando muito os shows dela, vai fazer o que com esse livro? Cacarol! Pedir meio milhão de reais pra... Ela quer usar o dinheiro público pra lançar? Foi por causa da repercussão negativa? Deu repercussão negativa e agora a senhora dela tá tentando apagar esse incêndio aí, dizendo que o projeto já havia sido abortado, que... Então por que que eles não retiraram o pedido do patrocínio? Perfeito. Não é isso? Mas ó, só um detalhe. Qualquer um pode pedir a Lei Rouanet. Qualquer um. Qualquer um. Aí depende de quem vai ceder. Pode ser do rico até o pobre. Pode, pode. Mas é que a Cláudia Leite lançar uma biografia é meio estranha, né? É verdade. Olha, Jéssica Oliveira, Judite Teadoro, Vera Gondim. Beijo, Lins. Sou da Casa Verde, manda um beijo pra nós. Beijo. Rosália Tambone, Cristina Batista. Olha, o pessoal adora, o pessoal fala que para em frente à TV, nessa hora, pra assistir a Record, o pessoal fica ligadinho. Porque se tornou, o Balanço Geral, um momento gostoso pra você ficar bem informado, curtir aqui as notícias, curtir a Fabiola Raipert, a Hora da Venenosa. Não é isso, Fabiola? É. Fabiola, o MC Gui finalmente vai fazer 18 anos. Vai. Vai ter festa. Vai ter festa. E vai ser só em maio, mas os preparativos já começaram aí. E ele tá divulgando que essa festa foi orçada em um milhão, mas a gente sabe muito bem que muita coisa vai ser de graça, né? E vai ser uma balada inspirada em Las Vegas. Muita ostentação, aquela coisa toda que eles gostam, né? E os convites pra não ter penetra vão ser cartões magnéticos. E ele tá dizendo que o... Peraí, Judite, que o modelito dele vai ser 15 mil reais. Mas eu acredito que não, porque depois ele vai lá, aposta o nome da marca e ganha. Ô, Judite, você quer saber se vai ter coxinha? Que mais? Coxinha, kibe. Kibe? Carne louca? A gente não sabe. Vai gastar um milhão pra isso? Olha... É o que eles falam, né? Pra poder ser notificado. Mas ele só faz festa boa. E semana que vem o MC Gui vai fazer um jogo beneficente com o Cafu lá na Arena Barueri dia 27. Ó, que legal. Convidou a gente pra estar lá. Arena Barueri dia 27, MC Gui e Cafu. É um jogo pra ajudar pessoas. É legal. Muito legal, claro. O jogo beneficente é legal. Esse menino tem um bom coração, viu? Se eu vou jogar? Eu já parei, eu já parei. Tô zoado. Ô, Fabiola, Priscila Fantin resolveu comemorar o aniversário sem festa. O MC Gui vai fazer festa. A Fantin não vai ter festa. Só que tem presente. Você sabe quem é, Priscila? Não, não sei. Precisa crachar. Priscila Frontin é da Conde de Fronten, parente? Fantin cantou. Não, não, é Fantin. A Fantin. Então, quando você ver a foto, você vai lembrar. Ela precisa de crachá, né? Não conheço. Vamos ver a foto pra você ver, Lombi, quem é? Não conhece, Lombi? Não, eu não conheço. Não conhece. Ô, Fabiola, ela se deu um próprio presente? Ela se deu um próprio presente. Ela fez 33 anos e foi, sabe o quê? Hambúrguer com batata frita. Mas é uma boa, hein, cara? Olha que presente bom. Até eu ia nessa, viu? E como vive de dieta, né? Ah, hoje é meu aniversário, eu vou comer mesmo. Olha aí. Ah, de vez em quando pode, né? Pode, de vez em quando pode. É, podia comer também um salsichão, né? Com batata, salada de batata com salsichão. Você gosta de salsichão? Não, é por isso. Não, um abraço pro Vicente lá do Vivo. Vicentão, um grande abraço. O que você falou, Fabiola? Se ele gosta de salsichão. Não, salsichão eu gosto. É, valei salsichão. É, mas não é hamburgão, não. É salsichão. Esse aqui, ó, não gosto. Ai, que medo. Eu gosto de salsichão. Mas a gente pensa você. Ó, silêncio, pera aí, gente. Vocês estão fazendo muita bagunça hoje. Daqui a pouco... Cláudia tá brava. Tá brava. Como é que tá a nininha hoje? Como é que tá a nininha de prova de amor? Você vai ver daqui a pouquinho. A Fabiola vai mostrar. Essa é a nininha. Ela dá um show de interpretação. Que bonitinha, né? A Fabiola vai mostrar como ela está hoje. E quem é o famoso que voltou com a mulher, que também é famosa, depois de 10 anos separados. Quem é o cantor? Será que ele fez uma boa coisa? Eu acho que não. Ele fez um péssimo negócio. E atenção, convitinho pra você, hein? Exclusivo. As revelações inéditas da ex-namorada do cantor Dinho dos Mamonas Assassinas. 20 anos depois. E uma visita à casa do artista de maior sucesso do momento. São os destaques do próximo Domingo Show. A história de amor que impulsionou os Mamonas Assassinas ao sucesso e que pouca gente conhece. Ela teve presente ali na base dos Mamonas, quando aí na era a utopia, né? Tava nessa transição. Fortaleceu bastante pra dar esse resultado aí. 20 anos depois. Mirella, a mulher que namorou por mais tempo o Dinho, quebra o silêncio e revela imagens que prometem emocionar os fãs. Sei que eu vivi um grande amor que não se apagou. Um material inédito que nem mesmo a família do cantor conhecia. Você sabia que Mirella foi a musa inspiradora de grandes sucessos da banda? Mas por que o namoro dos dois acabou no momento em que o grupo passava do anonimato para o auge? Um diário secreto guardado por ela pode ter a resposta. E a emoção dos pais do vocalista dos Mamonas ao verem pela primeira vez as imagens do filho que estavam guardadas há tantos anos. O fenômeno do momento, Wesley Safadão, abriu as portas da casa dele para Geraldo Luiz. O anão e a morte deram um jeitinho e também foram atrás do ídolo. O que será que eles aprontaram? E por falar em Wesley Safadão, chama o Samu. Cadê o Samu? Põe a música do Samu aí, deixa eu ouvir. É dele essa música? É dele? Chama o Samu que se a Fabiola Raiper te morder a língua hoje, amigo. Eu morro. Ela morre, porque ela tá muito venenosa. Olha, a Fabiola, ela traz uns negócios aqui. Depois o cara faz sucesso, você cria um monstro. Fabiola vai mostrar agora quem pode ser o sucessor de Wesley Safadão. É um tal de Pedrinho Pegação. Pedrinho Pegação. Cestou? Ele é um cantor de 25 anos, lá do Rio Grande do Norte. E há seis anos ele abre alguns shows do Safadão lá. Ele tá cobrando 50 mil reais pro show. Só que é assim, ó, Pegação é só no nome, porque ele namora há três anos uma bailarina. Ah, é? Do Faustão? Não, uma bailarina lá dele. É o Pedrinho Pegação. Já ouviu falar, Londra? Não, nunca ouviu falar. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Tá aí. Wesley Safadão já tem sucessor, é o Pedrinho Pegação. E ele canta essa música, Sextou. Sobe a música aí, ó, do Sextou. 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 Hoje é sexta-feira, né, gente? Então, o que aconteceu? Sextou. Sextou geral. Ah, eu gostei mais da música dele do que é do Safadão. Gostei mais. Vamos lá. Né, Judite? Mais simpático esse Pedrinho Pegação, né? É, é. Mais simpático. Tem outra? Põe outra. Mais bonitão também. Amiga passeira, só se for amiga solteira. Ah, gostei, viu? Ó, Judite canta. Ó, ela canta. Estudar que é bom não sabe. Agora, a música do Pedrinho Pegação sabe. Eu só sei que eu tô com a música. Lombi. Safadão. Gostosão. Renato gostosão. Ó, Lombardi, você tem coragem de passar batom na boca? Olha a minha resposta. Se for alguém que tiver com batom vermelho e te beijar. Tá lá com o Jorjão aqui. Olha, um boneco de cera. É o desafio do batom. Tá aqui, ó. Não, sem chance. Tá aqui o batom. Não tem chance. Passa, passa. Chance nenhuma. Olha, esse aqui tem cheiro bom. Nenhuma, nenhuma. Passa, passa. Atores apareceram numa foto de batom. Quem, Fabiola? Ó, foi o Hélio de la Penha. Hum. Casseta. Humberto Martins. Uepa! E o Felipe Simas. Ah, olha aí, ó. Que bonitinho. O Simas que mais combinou foi com o Simas. É alguma campanha que eles fizeram? Alguma coisa? Brincadeira, eu acho. Brincadeira deram. Aparentemente é brincadeira deles. Mas daqui a pouco você vai ver. Deve ser propaganda. O Hélio de la Penha tá parecendo uma mulher ali, com batom ali. Olha lá, ó. O Jorjão, te dá pra mim esses batons? Eu gostei. Esse menino é bom ator, viu? Ah, sim. Simas, né? É. E esse daí foi na Praia de Terno? O que que ele foi na Praia de Terno? É, mas ele era humorista, né? Agora que ele tá mudando, né? Ele não queria tomar sol, né? É. É gravação. Fabíola, o que você tá fazendo? Ah, não vi que tinha voltado. Olha, a gente trouxe uns batons aqui pra fazer a brincadeira. Ela tá aproveitando, ela não compra nada. Ela tem um escorpião no bolso. Eu compro. Eu não faço jabá, não. Ó a mão de vaca. Faça, Lombi. Não, eu tô fora. Hoje o dia dá pra mim, eu gostei. Verdade. Vai, devolve lá. Isso aí faz tempo que tá lá e fofa. Isso aqui é da novela Meta. Olha, você vai ter problemas. Passou um batom velho pra burro, cara. Vamos lá, deixa aqui que depois a gente devolve. Oh, Diogo. Olha, essa história agora, atenção, atenção. A atriz americana Lupina Nyong'o ganhou o Oscar recentemente. Essa atriz revelou que admira muito uma atriz brasileira. Legal essa história, hein, Fabíola? Então, é legal. Inclusive, ela foi alvo de preconceitos, né, essa atriz brasileira. E hoje ela é nossa colega de trabalho aqui. Vamos ver? Vamos ver, Tina. Tem atriz da TV Record com a bola toda aqui nos Estados Unidos. Nayara Justino é a protagonista de um documentário produzido pelo jornal inglês The Guardian sobre o preconceito no Brasil. No vídeo, ela leva a equipe do jornal à quadra de uma escola de samba e diz que já foi alvo de muitos ataques racistas. Quem ficou fã da Nayara foi a atriz de Hollywood Lupita Nyong'o, ganhadora de um Oscar em 2014, que fez questão de escrever nas redes sociais Mulheres por quem eu tenho uma queda, se referindo à brasileira. Nayara, que será uma escrava na nova novela da Record, Escrava-mãe, disse no documentário, a escravidão acabou, mas o racismo ainda existe por aqui. Tá aí, Lupita Nyong'o, ela é fã desta brasileira que hoje é nossa colega. O que que é? Lupita Nyong'o, que Lupita Nyong'o. Não, que Lupita Nyong'o. E olha, só para arrematar aqui, o racismo é uma grande estupidez, essas pessoas têm preconceito, né? Só é. Uns imbecis, desculpa a expressão aqui. Eu não consigo entender como é que tem racismo nos dias de hoje, gente. Nos dias de hoje. Falou bem, Lombardi. Olha, as tradicionais baianas do Pelourinho, em Salvador, viveram uma tarde emocionante, diferente. Elas foram ao cinema assistir ao filme Os Dez Mandamentos. Olha essa reportagem, tem um negócio muito interessante que a gente quer compartilhar com você. A roupa branquinha, o gingado, elas têm a cara, o jeito da Bahia. O que que a baiana tem? A baiana tem alegria, a deagreia tem amor, tem samba no pé. Não há turista que chegue por aqui e não fique encantado. Parece que se não tem baiana, não tem Bahia, né? Então, eu acho lindo. O coração da paulista não resistiu. É por são de verdade. Ganhou uma amiga. É, hoje o dia promete muita emoção. Todas essas baianas aqui, cada uma mais simpática do que a outra, vão trocar o Pelourinho, o Centro Histórico, pelo cinema. A gente vai acompanhar elas aqui, nesse programa diferente. Então, lá vamos nós. Rumo a um shopping de Salvador para ver os Dez Mandamentos. Os planos para conferir na telona o que assistiram na TV começaram há mais de um mês. Uma expectativa e tanto. 50 anos. Que não vem no cinema. É. Porque a gente não tem tempo aí no cinema. E cinema tem que ter pipoca, conversa na fila, tudo o que elas têm direito. Como é que está o coração aí? Acelerado. A curiosidade. Em duas horas, elas acompanharam atentas e vibraram com a história da luta de Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão. Se gostaram? Eu nem precisava ter perguntado. É mesmo que se vê no paraíso, né? Muito gostoso. Quando o mar abre, Moisés abre o mar e o povo entra. Ali é uma emoção muito grande. Vamos lá. Dez Mandamentos. Vá ao cinema nesse final de semana. Olha, é um filme que eu recomendo, gente. Eu assisti, achei maravilhoso para a família toda. Pode levar seu filho, leva a sogra, leva todo mundo. Final de semana está aí. Vá ao shopping, compre o seu ingresso. Tem vários horários. É muito legal. Meus pais foram com a minha sobrinha. Minha sobrinha me contou que minha mãe ficou chorando. É, e de emoção. Ah, legal. Fabiola, atenção. Nininha. Como está a Nininha hoje? A Nininha é da novela Prova de Amor, que começa logo depois do balanço. Como é que está a Nininha hoje, ô Fabiola? Ela tinha sete anos quando gravou a novela. Agora está com 17. O Lombita já está querendo pôr o óculos aqui. Eu quero saber, quero dar direito. Está linda a Nininha. Transformação, anda. Olha aí, ó. Nininha. Ô Fabiola, você vai mostrar como é que ela está hoje? Eu vou, claro. Ela já fez 18 ou ela vai fazer 18? Vai fazer 18 agora. Vai fazer 18 agora. Mostra como é que ela está hoje. Vamos ver? Olha a Nininha. Parece a... Tchau, a Nininha está com a mesma carinha de quando eu era criança. Cansarola. Cresceu lindona. Cansarola. Júlia Magessi. Bonitinha, viu? Só olhos lindos, hein? Tem mais fotos? Cabelo bonito, hein? Olha que cabelo lindo. Parabéns, hein? 17 anos. Mininha cresceu. Linda mesmo. Olha aí como ela era. Ela fechaltinha. Lembra que é minha filha, sabia? Lembra a Gigi. Lembra a Gigi. Olha aí, ó. Cresceu a Júlia, hein? Sucesso para ela. Ela está viajando. Tem vídeo? Tem vídeo? Que vídeo é? Vamos ver. A da novela? Ah, ela interpretando. Ela é um sucesso. Ela interpreta muito bem, né? Muito bem. Olha o bonitinho. Vem cá, meu amor. Você vai ficar aqui com a vovó, tá? Já expressifinha. Desde pequena, né? Olha aí, ó. Eu tenho uma reunião. Põe de novo a foto dela, como é que ela está hoje. A Fabiola vai atrás, descobre cada coisa. Mostra aí a Nininha, como é que ela está. Linda. Ela está viajando. Por isso que a gente trouxe ela aqui com vídeo e tudo. A gente não conseguiu falar com ela, mas valeu mostrar. A Nininha, como é que ela está hoje. Atenção, Judite. Atenção, Judite. E agora? Ai, chama o Samu, cara. Chama o Samu. Chama o Samu, pô. Chama o Samu. O que é isso? Deixa eu aproveitar. Absurdo, cara. Cobra louca. Vamos dar um abraço para o Maurício Sticer. Falou do sucesso do Balanço Geral. Aí que o Balanço está em grande fase. Abraço para o Botafoguense e Maurício Sticer. Obrigada, Sticer. Fabiola, quem é o casal que reatou o relacionamento depois de 10 anos de separação? Então, olha, eles ficaram quase 20 anos juntos, tem dois filhos. Aí agora... Tarcígio Meira. Não. Edson Celular e Cláudia Raia. Não. Claro, não. Iliaquim Araújo e Leila Cordeiro. Não. Rita Cadillac e Zé do... Chimbinha. Zé do Morro. Chimbica, não. Não. Paulette Pink. Quem? É o Lombi, é o Lombi. Olha, é uma notícia que surpreendeu muita gente. Saiu lá no Jornal do Rio até. E é o Caetano Veloso e a Paula Lavu. Não acredito que eles voltaram. Que viviam entre tapas e beijos. Esses caras nunca se separaram, viu? Ah, ela estava com a empresária dele. Agora é o seguinte, eu queria saber se a Paula Bulamar que vai ser a madrinha dessa reconciliação. Ela não deixa nem chegar perto dele, né? Ela quer ele só pra ela. É a Pepe Tipu, né? Ela é... Ela morre quando alguém chega perto dele. E ela é compulsiva. Ela é rafa. Quando ela foi deixada pelo Caetano, um dia, o Caetano, ela entrou no prédio. Quebrou tudo, né? Portão. Meteu o carro no portão lá do prédio, cara. Ele fez até música pra ela, né? É, fez. Me larga, me deixa. Cadê? Olha lá. Não enche, você não atende nada, eu não vou te fazer entender. Me encargo de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer. Ih, ele vai ter que cancelar essa música, hein? Não, não tem que não, olha. Tá aí, minha gente, Caetano Veloso volta com Paula Lavine.